Olá pessoal, tudo bem? Tá vendo esse fundo de tela aqui, ó? Bem... Abstrato e tal? Beleza! Sabe o que eu vou fazer aí? Eu vou fazer um buquê de flores bem impressionista Detalhe, tá seco, tá? Porque eu trabalhei nesse painelzinho aqui com a tinta acrílica Aí você vai falar pra mim Pô, professor! Mostra pra gente como é que faz esse fundo aí todo mesclado Galera, prometo que eu farei isso em uma próxima aula Hoje eu vou me dedicar aqui a fazer mesmo o buquê das flores aqui bem impressionistas Eu vou fazer aqui e vou puxar depois uns galhos enfim um raminho pra cá Então eu vou começar aqui, ó jogando as primeiras impressões ali, as primeiras pétalas Tá? Eu vou desenhar uma por uma aqui Deixar bem bem marcadinho aqui onde eu vou querer que elas fiquem assim e vou começar a desenhar mesmo um buquê aqui outras mais viradas misturando um pouquinho de azul com violeta um pouco de branco tomar cuidado pra não deixar nada muito simétrico no momento que começa a chover aqui em São Paulo tô gravando aqui na minha casa pra quem não tá chegando agora não conhece esse é o canal do professor Eduardo Merceneiro esse daqui que vos fala e também do professor Marcos Veneli e aqui nós produzimos conteúdo toda semana sempre abordando temas diferentes aí trazendo experiências diferentes pra vocês como essa eu resolvi fazer aqui em cima desse fundo aqui de tela ó detalhe eu tô usando a tinta acrílica pura aqui eu já vou dar uma mesclada boa e aqui eu já vou arredondar pra ficar bem solto mesmo e aqui eu vou dar umas falhadas assim ó pra acompanhar tá vendo? o estilo da tela por isso que eu falei que ia ser um trabalho um pouco diferente tá? pra baixo aqui ó e aí vai se puxando aqui ó depois eu ponho uns galinhos aí e tal e tudo mais beleza escurecer mais aqui ok agora eu vou começar a jogar já umas luzes na sequência por quê? porque a gente sabe que a tinta acrílica seca rápido né então eu não vou perder muito tempo só que eu acho que eu vou pegar um pincel deixa eu ver se eu vou com esse mesmo já dando uns formatinhos ali começar por essa aqui de cima aqui beleza vamos jogar aqui na outra deixando bem bem solto tudo questão de formato aqui ó lá a luz tá vindo nesse sentido tá? vocês já perceberam isso né? mas o professor tem que falar aqui não tem muito o que explicar né? é mais de fazendo mesmo pra vocês poderem observar e a palheta tá aqui ó pouca tinta apesar que eu essa daqui eu vou clarear mais ó depois algumas eu vou jogar mais luzes ainda aqui eu vou fazer isso ó pra dar aquela impressão de que ela tá borrada ali escorrendo junto com a tinta né? junto com a tela ó é um trabalho diferente né? um pouco diferente do que a gente faz habitualmente aqui no canal só que vocês já perceberam que eu sou o cara que traz esse tipo de trabalho meio maluco aqui né? o professor Marcos Venere é mais clássico no trabalho dele e eu fico inventando algumas coisas eu vejo por aí, acho legal falo, vou levar pro pessoal e dá-lhe chuva ó não sei se vocês estão ouvindo aí mas nesse momento tá chovendo aqui olha que bacana galera bonito né? e bem solto né? vocês podem perceber que tá bem solto mesmo ó aqui eu já escureci não tô dando tanta luz ó eu já vou fazer umas viradas meio pra cá ó e que chuva hein? vamos ser barulho de chuva aí durante a gravação por quê? porque o professor grava aqui na garagem da casa dele então esses barulhinhos de fora da rua não tem como deixar de sair no vídeo o que eu posso fazer é falar mais alto né? pra ver se melhora o som aí no vídeo pra vocês ó legal bem escorrido tá vendo? depois eu vou jogar mais luz aí agora eu vou fazer o seguinte eu vou ter que entrar com uns galinhos aí né? e aí eu vou ver como que eu vou fazer esses galinhos aqui deixa eu pensar bem que cor que eu vou usar que cor que eu vou usar tem aqui o marrom de garanza o marrom de garanza é uma cor bem escura eu vou entrar primeiramente com ele eu vou pegar um pincelzinho aqui ó de sedas bem juntinhas deixa eu ver se vai ficar legal as primeiras impressões aqui fazendo uns galinhos também todos jogados aqui pra baixo ó com marrom de garanza aqui a gente vai engrossando né? como se eles se unissem aqui ó bem impressionista bem malucão na a nossa tela aqui beleza agora eu vou fazer o seguinte vou aproveitar esse embalo vou pegar aqui uma tinta chamada verde de roque uma tinta deixa eu ver nunca usei já usei um pedacinho uma vez aqui numa ah ela é um verde até um pouco transparente mas beleza vamos colocar umas folhinhas aqui ó e não esquecer de dar uma sujadinha aqui ó pra baixo jogar uma folha aqui também pequena se tivesse uma folhinha aqui pegar uma lá em cima é um trabalho diferente né galera do que a gente faz habitualmente aqui no canal mas aqui é um canal diferente né então tá tudo em casa olha que legal vou jogar agora um pouco de claridade nessas folhas e para jogar um pouco de claridade eu vou recorrer aqui ao verde inglês só que agora eu vou trocar o pincel eu vou pegar um pincel mais fininho que eu tenho aqui o condor 441 número 10 vou pegar aqui ó só vou misturar um pouquinho do verde aqui pra ele não ficar muito totalmente eufórico né ó luzes deixa eu pensar aqui isso só de leve tá vendo não tem muita explicação né tem que mostrar fazendo né aqui não aqui já vai um um verdinho um pouco diferente ali beleza agora tá na hora de dar um pouquinho mais de luz dessas flores né porque automaticamente esse verde entrou aí clareou tudo então a gente precisa de mais luz aqui também vocês perceberam que eu não me preocupei muito né eu deixei ela ela não exatamente no centro deixa ela mais pro canto eu posso até jogar mais umas aqui só pra dar uma equilibrada mas necessariamente eu quis aproveitar essa parte mais escura e deixar clara aqui então vamos lá vamos pegar agora vou limp tô limpando o pincelzinho aqui o mesmo que eu usei pra fazer as folhas tá que é o o condor 441 número 10 ó agora eu vou pegar bastante branco bastante mesmo misturar aqui vou esticar ele aqui nessa tinta deixar um azul bem claro aqui bem bem bonito pra não ter o perigo de eu jogar ali na tela e de repente aparecer um risco de branco e ó muito cuidado bem na pontinha do pincel pra você não cobrir tudo pra você deixar ali uma uma representação né é do fundo aqui ó pra ter equilíbrio porque se você clarear tudo aqui e juntar tudo aí fica uma coisa só aí ferrou ó vocês entendem acho que eu que eu tô falando né ó tá vendo deixar transparecer a parte do fundo clarear bastante não significa clarear tudo não significa clarear tudo aqui ó agora eu vou pôr bastante branco mesmo nessa daqui da ponta ó e você vê que a tinta acrílica já secou então eu pego minha mão aqui tá bem leve ó ó porque se eu apertar o pincel o que que acontece ela já funde tudo não fica esse contorninho aí apaga não dá o efeito e ó aqui eu já vou escurecer um pouco ó ó o guarda noturno aqui tem de tudo né por que que eu vou escurecer essa tá um pouquinho mais escondida ó é bem sutil mas dá pra perceber né aqui também tem uma ó que eu vou fazer assim vou puxar no estilo que eu fiz aquela ali ó ó e já aqui eu já vou colocar mais escuro ó sutilmente tá vendo ó que bonito que vai ficando bem impressionista eu falei que ia ser bem impressionista ó vou escurecer um pouco aqui tá vendo ó a escala ó que eu tô usando aqui de degradê na paleta ó tá vendo pétala perdida ali no meio já volto aqui no branco bem claro bem nessa daqui de cima ó mão bem leve hein tá vendo tá vendo beleza tá dando pra assimilar atenção é que vocês assimilem aprendam pra depois poder reproduzir também isso é se gostar né se não gostar beleza foi mais uma um vídeo trazendo algo diferente mas ele não pode ter o compromisso de agradar todo mundo porque nem todo mundo gosta desse tipo de arte aqui né ó tá vendo não posso esquecer também né ó lá agora aqui galera ó ó ó o degradê que eu tenho que fazer porque pra cá ele vai perdendo a força da da luz né ó aqui eu já vou até misturar um pouquinho de violeta aqui ó bacana onde eu vejo que tem que mais luz às vezes eu não coloquei tinha que colocar e eu vou colocando problema não fazer uns recortezinhos aqui algumas padrinhas opa bati no cavalete aqui ó olha que legal show né agora onde que eu falei que eu ia fugir aqui um pouco eu vou colocar uma uma flor ali um pouco perdida meio se desgarrando aqui ó eu vou lá vou fazer o fundo depois eu jogo claridade nela aqui ó vou jogar uma claridadezinha na nossa amiguinha já equilibrou um pouco mais aquela questão de ocupar o espaço né vou pôr uma aqui ó também pronto aqui também eu vou que legal né fica bacana né galera fazer um trabalho diferente assim né agora eu vou mais o branco ainda ó só em algumas aqui tá que a tinta vai secando você vai vendo aonde precisa tirar o peso da mão até parei de falar agora hein beleza ok a tinta acrílica tem essa particularidade né ela vai secando assim como a tinta óleo também só que a tinta acrílica perde mais a intensidade ainda então é bom a gente dar uma revisitada aí nas luzes pra deixar bem legal aquela que a gente tinha feito ali ó deixa eu ver ficou bom ficou bom equilíbrio aqui eu já vou fazer uma transição pra ficar bem suave bacana e agora eu vou colocar alguns pontinhos deixa eu ver com quem que eu vou colocar aqui pode ser com amarelo napoli mesmo na verdade isso aqui é o amarelo napoli ouro colocar alguns pontinhos diretamente no miolinho ali delas porque como é um trabalho com cunho impressionista né um fundo diferente então de repente dá pra gente trabalhar quebrando algumas regrinhas ó vou pegar aqui por que quebrando algumas regrinhas porque eu teria que fazer uma sombra tal mas que nada vamos direto aqui ó levemente vou pôr a sombra vai beleza vou colocar a luz e a sombra junto só com a pontinha do pincel aí eu tô limpando o pincel e pegando a outra tinta escura ó tô fazendo a sombra essa tinta escura que eu tô pegando é o marrom de garança tá aqui eu só vou pôr uma só elas são menores tá vendo aqui essa que tá fugindo aqui ó beleza tomar cuidado pra não encher muito só colocar onde onde tem que aparecer realmente né pra cá ela já vai deixa eu ver aqui em cima também ó eu vou colocar uma sombra ó lá que bonitinho hein que legal nosso trabalho impressionista aqui pegar mais uns galhos dar uma reforçada aqui em algumas partes legal deixa eu ver ah aqui eu vou fazer o seguinte ó vou misturar vou deixar mais escuro tá vendo o marrom de garança com o amarelo nápoles e ó essas que estão viradas aqui ó o legal de fazer fazer esse tipo de trabalho autoral sem referência pra alguns pra alguns pode ser um escândalo né mas pra mim eu gosto porque eu sou obrigado a ficar pensando e e e ver onde eu posso melhorar você fala mas quando você pinta com uma referência você não pensa pensamos é óbvio mas a referência ela tá ali pra te ajudar né aqui é é a tua imaginação é isso que me seduz nesse tipo de trabalho entendeu então eu sempre falo ah professor mas você não tá tirando de lugar nenhum às vezes eu olho que nem olhei muito interesse vi algumas coisas mas eu falei não eu vou fazer porque aí eu vou soltando a minha imaginação aqui junto com vocês eu vou comentando aquilo que eu estou pensando e produzindo aqui então é por isso que eu curto muito esse tipo de trabalho e eu gosto dessa interação de ir contando isso pra vocês também né olha ali que legal aqui até merece um pouquinho mais claro beleza show hein ficou bonito né galera bastante equilíbrio nas cores só que o professor ficou devendo pra vocês aí esse fundo né com o que ele fez bom eu vou falar pra vocês que eu usei o branco o estilo de graem pardo sombra natural e o amarelo indiano é foi praticamente essas quatro cores mas eu prometo que eu farei um próximo vídeo mostrando como a gente faz esse fundo invocado porque hoje o estudo tava aí ó nesse buquê um pouco diferentão de tudo que a gente faz aqui no canal porque aqui no canal a gente tem que trazer sempre coisas diferentes pra vocês pra que vocês tenham a opção de escolher o que assistir como aprender enfim de repente vai fazer um trabalho diferente alguma coisa mais abstrata tá aqui mais impressionista tá aqui bora lá beleza galera muito obrigado por me acompanhar em mais esse vídeo vou ficar devendo o fundo da tela eu sei mas tamo junto beleza compartilhe gostou fale com seus amigos jogue lá no grupo de whatsapp aqui tudo é feito com muito amor e carinho pra você vocês tanto eu quanto o professor Marcos Venele o nosso intuito é levar a arte cada vez mais longe e a gente só vai conseguir isso só está conseguindo isso porque você nos ajuda beleza um forte abraço um beijo e como sempre galera valeu um beijo um beijo Obrigado.